A gente vai trabalhar um pouco essa coisa da concentração e a gente vai trabalhar um pouco também a coisa da palavra. O exercício que eu mais gostei foi naquela hora de andar. Aê, meu irmão, é isso aí. Anda que nem uma lata. Dentro da gente tem trocentos mil olhares, vamos trabalhar esses olhares. Tentei me concentrar muito porque é uma coisa que eu sou muito necessitada disso. Concentração. Refletor, chão, refletor, chão. Ela realmente é contagiante, ela, acho que não sei, ela dá liberdade pra gente. Vocês sabem os nomes umas das outras? É, é perdi as vezes de casa. Tá bem louca, né? Hein? Deixa eu ver se tem alguém. Tem alguém doente, tem alguém doente, tem alguém doente. Acho que tive mais sintonia com ela. Quando eu tô trabalhando pra uma câmera, eu foco nessa câmera. Eu falo pra ela. É como se eu tivesse falando pra uma pessoa. Foquem. Tati. Camila. Vamos contar até 12, todo mundo sabe, né? Vamos lá? Até quanto? Até 12. Você sabe até 12? Nossa, minha. Ah, não. Vai. A gente ajuda a Tati. Vai lá. E? E o rio é daquela de todo mundo? Quando a gente fala, a gente tem que articular. Tá, 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 tá. Legal. Tá, 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 tá. Por que que eu tô assim com o meu pé? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Parece uma possuída. Eu mais gostei que ela não queria que a gente falasse mais coisa enrolada. Quem o enladrilhou? Quem o enladrilhou? Quem o enladrilhou? Quem o enladrilhou? Não. Quem? Quem? O enladrilhou. O enladrilhou. 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 Aí mandava fazer... Falei, p***, tem meu filho de oito meses que sabe fazer isso, cara. Eu achei engraçado assim que eu não consegui fazer aquele negócio. Eu topo todas. 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 Eu bebo todas. Não, que eu bebo, que eu bebo, caminhão. Não bebo não, cara. Volta pra esse corpo. A vida é um corre-corre. Corre pro banco, corre pra empresa, voa pra casa. Uma verdadeira maratona. A vida é um corre-corre. Corre pro banco, pa... Desculpa. Vocês viram como é importante a gente ter boa articulação? Agora articula falando isso. Uma verdadeira maratona. A gente precisa aprender a grifar determinadas palavras com uma voz, tá? A vida é um corre-corre. Eu corro, 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 corro. Ai, gente, é uma maratona. Mas agora você já pode respirar sossegada. Mas agora você já pode respirar sossegada. Então vamos pra próxima, né? Almoço! Eu gostei de tudo. Achei super legal. A gente riu muito, se divertiu muito. Então acho que foi o melhor que só tem agora. Primeiro eu gostaria de apresentar pra vocês a Sofia Alves. Ela é da Kimberly Clark. Ela hoje vai ser a cliente de vocês. Então é o seguinte, a Intimus é uma marca de uma mulher confiante, uma mulher moderna, uma mulher com atitude, com personalidade. Enfanto, essas são as características principais que nós estamos procurando em vocês. Eu quero ver essas mulheres de vocês. Só que hoje, segundo o olhar da Intimus. Uma mulher natural, pé no chão, tá? Pensa nisso. Escolha a cor de acordo com o seu pique. Ela não é divertida. Por que ela é divertida? Porque a gente pode brincar. Cuidado, para não falar o texto, decorar. Roxo, pra você se sentir poderosa. Vibrante é outra mulher. O laranja, muito mais romântica, o rosa. Quantas cores são? Três. Não, são sete as cores do arco-íris. Ah, é? Cada uma dessas mulheres é uma mulher. Atenção. Este é o Intimus, o absorvente interno. Muito mais fácil e divertido de usar. Escolha a cor de acordo com o seu pique. Pra se sentir poderosa, roxo. Se você é vibrante, use o laranja. Ainda mais romântica, o rosa. São sete cores modernas, assim como você. E ele ainda vem com o exclusivo sistema Gire e Abra. Muito bom. Ai, pra mim foi um monte de saco bom. Ele é mais fácil e divertido. Quer me matar a fazer gravar alguma coisa, isso que eu não consigo. E ainda tem uma tecnologia, é abre e fecha. Meu irmão suave, meu pé suave. Fiquei a ficar nervosa, comecei a esquecer o texto. Este é o Intimus, o absorvente interno. Pra se sentir vibrante, laranja. Pra se sentir muito mais romântica, rosa. São sete cores. Ai. São sete cores. Divertida pra vocês. Não. A Camila, surpreendentemente focada, pegou um monte de coisa que a gente trabalhou de manhã e trouxe pra cá. Eu achei que a Bia, na verdade, chegou aqui muito despreparada. Você tava tão alvoroçada, tão se preocupando em acertar, em acertar, em acertar, que você errava direto. Bruna. Ela teve um desempenho onde eu senti um crescimento dela. A gente falava... No set, né? No set. Foi muito legal. Porque é uma coisa... Ah, olha só, ela tá entendendo o que é. Foi que menos tive tempo pra ensaiar, porque foi logo a primeira. Fiquei muito assim, segura, tentando lembrar o texto e tentando fazer as coisas. Ai, eu não consegui. Puxa vida, Tati. Às vezes eu sinto que você não tem noção do poder que você tem. Em primeiro lugar, quem vence essa prova tem o direito de, no próximo photoshoot, olhar no computador como está ficando. Que é uma coisa que vocês nunca podem fazer. Segundo, escolher no próximo photoshoot que momento você quer entrar. Faltou uma, você sabe. Eu sei. Quem vence essa prova de hoje vai ter o rosto escaneado, moldado e vai se transformar num manequim. Exatamente com a sua afeição, o seu rosto e o seu corpo. E a vencedora é você, Miriam. Vibrante. Muito bom. Por quê? Porque você conseguiu colocar pra fora quem é você, gata. Nesse teste que a gente acabou de fazer agora, aos pouquinhos a gente foi vendo a Miriam, a sua alegria, a sua jovialidade, a sua beleza. Você foi indo além, você foi crescendo, você foi crescendo, você entrou concentrada, o seu texto estava bom. A sua maneira de fazer importa sim pra gente. E é isso que a gente quer. Você é muito merecedora de ganhar hoje. Dá um abraço. Com a saída da Ju, assim, meio que se quebrou aqueles dois grupos. Agora tá mais unificado, a Bruna e a Tati voltaram a se falar. Pra mim, nenhum grupo mais na casa tem. Pra mim tem cinco grupos, no caso, que cada um é um grupo. Cada um tá individual aqui. Quinze minutos. Quinze minutos. Quinze minutos. Só três minutos pra cada um. Sorte. Você que me atende nada. Mãe. Oi, filho. Mãe. Eu te amo. Falta dez. Dez, Bruno, desliga. O telefone foi muito pouco. É quase assim um tempo de graça. Agora do tempo eu me despedi já, te amo muito, reza por mim. Ficou gostinho de quero mais. E aí, como é que tá? Tá bom aqui. Ah, e aí? Tô gostando. Sabe quando vai vir embora? Ainda não. Eu sou o pai da criança. Sabe? Ah, ele pelo menos já sabe, então. E o que ele falou? Que vai sumir, né? Não, eu tô bem, eu tô bem, mas não se preocupe. Eu quero que você torça por mim, reze muito por mim. E quando chega aí você me entende do que aconteceu. Eu tô morrendo de saudade, tô precisando muito da ajuda de vocês, mãe. Tá, mas o que aconteceu? Não, eu não posso falar agora. É relacionada ao programa? Não, não, por favor, o telefone, o nome. E ela sabe que foi mexer com o WhatsApp e ele disse que ele disse que ela fosse uma pessoa. Fala pro meu pai que eu amo ele muito, muito, muito. Que é pra ele me entender em todos os sentidos. Não, é uma cagada, é isso que eu tô falando. E eu ainda não lembro que eu tive todo o apoio. A ideia do trabalho que a gente vai fazer é de vocês viverem mulheres bem fortes, misteriosas. E eu ainda não lembro que eu tô falando.